Olá, Jujubas! Gente, eu tô aqui hoje pra gente ter um papo de amiga mesmo. Eu nunca fiz um vídeo tão pessoal assim no canal. Confesso pra vocês que eu não gosto muito de tocar na sua. Mas hoje é que eu tô disposta a falar nesse assunto que é sobre anticoncepcional pra vocês. Porque a experiência que eu tive pode ser o que você tá passando agora. E meu intuito nesse vídeo é só ajudar mais e mais pessoas, tá? Antes de começar o vídeo, eu já vou pedir pra você se inscrever aqui no canal pra receber mais dicas assim que foram postadas. É rapidinho, dá um pause no vídeo e vem aqui e se inscrever, tá bom? Então bora lá! Então, meninas, eu não sei se vocês sabem a minha história, mas eu vou começar a contar agora do início dos 18 anos pra cá. Que é o período que eu venho tomando anticoncepcional. Desde os 18 anos eu tomo anticoncepcional até esse ano eu tomei. Então foram quantos anos, produção? Foram 7 anos tomando anticoncepcional. E o que eu achava? Eu achava que não dava nada, sabe? Ah, não, eu tomo, não acontece nada, nenhuma reação. Porém, agora que eu parei de tomar o remédio de vez, é que eu percebi que ele tinha muito efeito colateral, muita coisa que eu sentia que era por conta dos remédios. Ano passado eu vim tendo um problema muito sério com relação a libido. Sabe o que é libido, né? Pois é, isso aí. E aí eu fui no meu ginecologista pra conversar com ele. O que que tava acontecendo? Por que que eu não... Eu achei que a culpa era minha, entendeu? Que eu não tava sentindo vontade de fazer nada, coisa nenhuma. E aí ele passou uma bateria de exames e aí percebeu que devido ao anticoncepcional maravilhoso que eu tomava, minha taxa de testosterona tava lá embaixo. Tipo assim, não existia. Então mesmo sendo mulher, você precisa ter um pouco de testosterona no seu organismo pra você fazer suas coisas, entendeu? A testosterona é responsável por muitas funções do nosso corpo e sem ela, descobre que a gente sofre. Vamos ver o que o Google disse sobre isso. E eu descobri que eu sou uma pessoa que sente todos os efeitos colaterais que tem nesta pequena bula aqui, quase todos eu senti, de verdade. Vocês já pararam pra ler isso aqui? Pois leia. Vocês vão se surpreender. O anticoncepcional também foi responsável pela diminuição da minha quantidade de cabelos. Você toma essa injeção de hormônios todo mês, faz também com que você desenvolva ou piore a sua enxaqueca. Desenvolva não, mas acentue a enxaqueca. E aí eu senti tudo isso durante esse período. Tinha épocas que eu tinha enxaqueca super forte de ter que fechar todas as janelas da casa e ficar no escuro um dia inteiro porque minha cabeça parecia que ia estourar, assim. Mas o que veio mais me deixando incomodada em todos esses anos que eu vim tomando, foi realmente a falta de libido. Porque você não tem vontade de você ser casado e não ter vontade de, né? Isso incomoda bastante. Você pensa que é com pessoa e você vai se deprimindo, né? Eu falo assim, mas qual é o meu problema? E na verdade o problema nem tá em você. O problema é esse trem aqui que ninguém sabe o quanto de mal que esse negócio faz. Peguei a bula pra ler pra vocês, já que se você nunca leu na sua vida, você vai estar lendo agora e vai saber disso agora. Tomei muito tempo o Micropil 30, 2.0 e o 30 também. Aí esse aqui é a bula dele. Contraceptivos e o câncer. Câncer de mama é diagnosticado com frequência um pouco maior entre as usuárias dos contraceptivos orais. Trombose. Trombose é uma obstrução nas veias sanguíneas. O sangue coagula e aí ele tope a veia. Pode acontecer na perna, no coração, em qualquer lugar, né? Então, trombose é uma coisa meio séria, né? É um pouco fatal, né? Então, o risco de ocorrência de tromboembolismo venoso é mais elevado durante o primeiro ano de uso. O que mais que temos aqui? Náuseas, dor abdominal, aumento de peso corporal, dor de cabeça, depressão. Eu passei por um sério problema agora, esses últimos tempos, mas é coisa que eu não gosto de ficar rebatendo no canal. Mas eu passei por um período muito difícil, assim, psicológico mesmo. Não sei se foi só por causa do anticoncepcional, se teve mais decadeamentos, mas que ele ajuda, ele ajuda, né? Enfim. Alterações de humor, dor nas mamas, incluindo hipersensibilidade. Essas são as reações comuns, tá? Não só as incomuns. As incomuns são vômito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, a mensagem deste vídeo é, se você toma anticoncepcional há muito tempo, vá no seu ginecologista, faça todos os exames que você tem direito a fazer, pergunte para o seu anticoncepcional. E pergunte para o seu ginecologista se você realmente precisa estar tomando anticoncepcional, porque existem outros contraceptivos que a gente pode estar usando. Camisinha é um deles. Olha eu aqui, Ju, mas eu estou falando de camisinha no canal. Nunca achei que seria... Mas, então, lá, estamos amadurecendo. Vamos lá. Converse com o seu parceiro também. A camisinha é um contraceptivo indolor que, ao meu ver, é o que traz menos efeitos colaterais, que é super válido de usar e não tem perigo, assim. É o mesmo tanto que a camisinha protege. É, 99% de proteção é o tanto que o anticoncepcional também vai proteger. Nenhum desses métodos vai te proteger 100% contra uma gravidez, mas, em compensação, a camisinha já te protege de outras doenças venéreas e destes e coisas assim, que o anticoncepcional não vai estar te protegendo. E agora que eu parei de tomar anticoncepcional, eu percebi tanta diferença, assim, sabe aquele ânimo de... Até de acordar mesmo, de viver e tudo. Tá tudo diferente, sério. Eu recomendo muito que vocês façam um teste também. Fica um tempinho aí de detox de anticoncepcional pra ver o que vocês acham. Eu achei assim, sou outra pessoa agora. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu tô aqui morrendo de vergonha, porque eu sou vergonha pra falar essas coisas. Mas eu senti necessidade de passar essa informação pra mais alguém. Porque eu pensei que não é possível que só eu que tô nessa prisão do anticoncepcional. Eu tenho que passar pras meninas também. E me conta aqui embaixo a opinião de vocês sobre o anticoncepcional, se vocês gostam, se não. Enfim, deixa tudo aqui embaixo, tá? Um beijo. Até a próxima. Tchau.